A música foi enviada à conta pessoal do subcomandante da Rony em uma rede social. A letra é carregada de ameaças e ofensas ao capitão Fábio Abreu, ao soldado identificado como Avelar e ao batalhão. Polícia, mas ginais fardados, eu não tenho medo do Avelar, eu não tenho medo do Fábio Abreu. No outro trecho, os cantores dizem que a PM executou pessoas inocentes e que a vela está apagando. Uma referência à vida dos militares. A suspeita de autoria recai sobre uma dupla de irmãos de aproximadamente 20 anos de idade, residente na zona sul de Teresina. Na semana passada, eles foram detidos por porte legal de arma. Não há informação se ainda permanecem presos. Durante a permanência na central de flagrantes, os irmãos cantaram em alto e bom som a música para os colegas de cela. Eles estavam toando esse rap lá na cela e aí a gente obteve essa informação e a partir dessa informação chegamos aos nomes. E a partir desses nomes é que a gente vai, com toda certeza, através da delegacia, serem inquiridos e serem realizadas as perícias necessárias para realmente confirmar se são os dois. O rap está disponibilizado na internet em um site de músicas independentes. Faz parte do portfólio do grupo denominado A Irmandade Piauí. Na página constam fotos dos possíveis integrantes. O capitão não lembra se esteve envolvido pessoalmente na prisão dos suspeitos. Ele pretende registrar boletim de ocorrência por ameaça e diz que vai aumentar o cuidado com a proteção. A gente vai fazer todos os procedimentos que forem cabíveis com relação aos registros, a questão da legalidade da coisa. E aí com a identificação desses suspeitos, aí também serão tomadas as outras providências. Todas as providências que nós pudermos tomar legalmente contra esses indivíduos serão tomadas.